Olha que maravilha! Eu estou conversando com vocês e vocês estão me vendo na imagem do drone. Tudo preparado para a câmera escondida de hoje. Estamos nos testes, está cedo ainda, muita coisa vai acontecer. Fica comigo ligadinho! Sabe o que a gente merece para a gente começar? Que vocês já cliquem no botãozinho de curtir, porque afinal de contas vocês estão aqui, participando do making of. Então curte o nosso vídeo em homenagem aos extraterrestres, à câmera escondida e ao programa Silvio Santos. Clicou? Muito bem! Agora vamos dar uma olhadinha aonde as câmeras vão ficar escondidas, no breu total. Depois vai ser camuflado também. Mas, gente, é muita coisa, né? Está muito brilhoso! e vai resultar uma coisa meio... Oi, amor! A gente já está gravando o seu popô! Então, gente, vamos conhecer... o lar de vocês. E eu vou rever a minha casa. Isso! Vem aqui do meu lado, gente! Meu Deus! Quatro ETs! Vem conhecer a entrada oficial de vocês. Vocês vão todos entrar por aqui e sair ali, aterrorizando as pessoas. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra... Eu não preciso abaixar. Não, vocês não precisam. Não que eu não tenha cabeção, mas é que eu não tenho tamanho. É só a câmera escondida mesmo pra fazer isso comigo. Eu nunca imaginei estar numa nave espacial com três extraterrestres. Maravilhosa! Não, gente... A experiência tem sido boa? Maravilhosa! É a que a gente gosta. É um sonho que se realiza a cada making of que eu faço, sabia? Não é uma outra espaçonave. Não é uma outra espaçonave. Vieram buscar vocês, ó. A mamãe de vocês tá preocupada. Você ia ser aterrestre biquinilinha agora. Então, de repente, é a minha caminha. Caramba, você gosta de dirigir, hein? De levar a galera, né? É. Pro perigo. Pro perigo. Olha lá, gente. Olha quem tá aqui com a gente. O Thiago, nosso ator, que vai ser o motorista, que vai conduzir a galera pra cá de novo. Levando a galera pro perigo. De novo? Fazendo a galera ficar assustada. Caramba! Você gosta de guiar aqui pro mal? Deixar a pessoa assustada. Eu tô pegando esse caminho aqui pra gente agilizar. Foi o que eles falaram lá pra gente chegar mais rápido, né? Aí já cortar e já sair lá na frente do rodoanel. Gente, vamos ver como é que ficou o carro do Thiago? Será que já tá tudo pronto? Ah lá! As GoPros devidamente cobertas. Muito bom! Eu queria entrar num carro desse e sair pegando todas as pessoas. Que eu sou louca pra assustar e não consigo. Ai, gente, vai ser tão legal. Ai meu! O que que é isso? O que é isso, Rafa? Não sei. Como eu vou saber? Tem uma coisa brilhando aqui dentro. Será o que? Será uma lâmpada? Será um vagalume gigante? Não, é a surpresa do Victor Nogueira. Gente, é o nosso alienígena. Ele acende, gente. Você quer uma maquiagem que acende? Tá entendendo? Ai que tudo, gente. Chega chegando, né? Pra galera sentir o drama. Gente, e olha a luz. Vai fazer parte de tudo isso. Porque olha como reflete no rosto dele. Ai meu Deus. Meu, sai pelo amor de Deus, gente. Sai do carro, sai do carro. Não, tranca o carro. Fecha a porta. Meu Deus, caramba. Ó, isso realmente faz parte da maquiagem. É uma bola de luz. Aqui ó, no centro do peito. Tá? Aqui, a gente enxergando na luz, a gente consegue ver a luz. Mas imagine ele vindo no escuro assim, só com uma bola no peito. Vai ser muito incrível isso. Galera, olha que legal. Estamos aqui escondidos no SBT e eu tô com a cúmplice do dia. Tarde da noite. Da noite, né? Eu tô com a linda Rafinha, coreógrafa do programa Silvio Santos. Que ele é uma deliana. Todos os programas SBT, Eliana, Ratinho, Domingo Legal e Silvio Santos. Que tudo. Tá vendo, gente? Ela arrasa. Conta pra galera quem serão as vítimas de hoje. As minhas bailarinas. A gente escolheu duas bailarinas pra pegar na pegadinha aqui do programa Silvio Santos. Fala quem são. É a Cat. A Tatá e a Catinha. A Tatá e a Catinha. Gente, são as mais medrosas? Elas são as mais medrosas. Você escolheu a dedo com muito carinho. Com a produção, gente, foi difícil escolher. Porque a maioria ali é medrosa, mas as duas... Nossa. A gente tava com medo aqui de ficar esperando ali. Sério? Eu tava ali atrás com elas. Cada hora eu faço uma história. Porque eu inventei uma história pra elas. Porque vai ter um evento. Elas sempre fazem trabalhos comigo pra fora, né? Eventos, DVDs, shows, bandas. Então elas tão acostumadas, né? E aí eu falei, não, vou fazer um evento. A gente veio mais cedo. Ficou ensaiando, ensaiando, ensaiando. Gente, eu não cansei de tanto ensaiar. Porque a gente tá esperando aqui, ó. Cúmplice boa. É isso. Aquela que entra de cabeça. Não corre o risco delas virem aonde a gente tá, não? Nunca, nunca. Aqui não. Porque elas dali é pro banheiro, é lá pra dentro. Ótimo. Então elas tão confiando 100% em você. Elas confiam, né? Nunca... Elas não podem... Nunca imaginariam que ia acontecer isso. Então, arrasa. Boa sorte. E vamos botar pra quebrar, gente. Bora. Eu vou correr pra um lado e você corre pro outro, tá bom? Beleza, combinado. Combinado. Tchau. Fafa, que lindo! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Abre! Abre! Isso é uma brincadeira. Um beijo, pelo amor de Deus. Câmera escondida do programa Silvio Santos. Vocês foram as nossas vítimas. Gente... Ai, você tá abraçando ela, mas ela foi nossa cúmplice. Foi ela que ajudou. Tô brincando! Tô brincando! Tô brincando! Tudo aconteceu porque ela selecionou vocês. Falou que vocês seriam as mais medrosas. E tava a par de tudo. Será? Ela vai avisar a irmã, gente. Deixa ela avisar a irmã. Era pegadinha. Vamos descer pra gente conhecer a nave? Meu amor. Tá. Era pegadinha. Era pegadinha. Aqui, ó. Olha os ETs. Vamos lá. Ai, meu Deus. Vamos no claro ver os ETs? Gente, perdeu o sapato. A menina ficou descalça. Põe o seu sapato. Não é muito real. Muito. Muito. Gente, eu tô passada. Passada. Olha lá. Olha o Nelson Jefferson. Responsável por... Que lindo! Foi ela. Somos nós. É, somos nós aqui. Gente, olha só. Isso serve pra galera ver. Pra o pessoal falar, eu nunca vou cair numa câmera escondida. É. Eu tô passada. Até quem trabalha na produção, quem trabalha no elenco do programa Silvio Santos cai na câmera escondida. Vamos ver a prazer. Gente, foi. Vamos lá olhar. Não conhecia a nave dele. Agora você pode vir. Extintor pra sair a fumaça. Nossa. É demais. Muitas luzes. Muitas luzes. Uma caracterização, ó, que demorou mais de sete horas. Jesus. Não acredito. Sério. Olha lá. Gente, sério. E a Rafa ainda. Gente, segura. Segura. E eu resolvi. Gente, não é possível que eu vou morrer desse jeito. Vocês têm uma história pra contar agora. Vocês foram pegas na câmera escondida. Cara. Câmera escondida. É. Galera, chegamos ao final de mais uma brincadeira super especial. Com essas meninas super especiais. Muito mesmo. Muito legal. Espero que vocês tenham gostado. É. Pra vocês seguirem as nossas novidades, saberem tudo o que acontece. Não esqueça de curtir o canal da Câmera Escondida e também do SBT Online. Né, meninas? É isso. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, ETS. Tchau, ETS. Tchau. Tchau, ETS. Tchau, ETS. Tchau, ETS. Tchau, ETS.